Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não ative? Claro que esse discurso de que o marginal tem que ser preso, isso é uma coisa que agrada a muita gente e parece óbvia, né? Mas, se a gente pegar concretamente, do ponto de vista da eficácia de políticas públicas, o encarceramento aumentou muito no Brasil, se não me engano, quadruplicou e a violência não diminuiu. Então vamos desencarcerar. Qual é a reforma da Previdência que o senhor defende? Por exemplo, em relação aos militares e a reforma geral. Quer começar pelos militares? Se quiser botar os militares na Previdência, eu concordo. Desde que temos direito à greve, fundo de garantia... Então o senhor não concorda? Peraí, não é igualdade? O senhor é acusado de ser machista, de ser racista, de ser sexista. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que mulheres o senhor acha que poderiam contribuir, por exemplo, para um eventual gabinete seu? Gostaria que o senhor citasse nomes. E também pessoas no movimento negro, por exemplo, ou no movimento LGBT. Quem que o senhor acha que poderia formular políticas públicas interessantes para esses setores e o senhor convidaria? Olha só, primeiro me acusam de tudo isso aqui, só não me acusam de corrupto, não é? Além da repressão, porque eu só vejo o senhor falar da repressão. Mas que outro projeto o senhor tem para o combate ao crime no Brasil? Todo e qualquer cidadão de bem, se quiser ter uma arma, no que depender de mim, a terá. E para o homem do campo, fuzil, cartucho 762, invasor tem que ser recebido assim. Afinal de contas, a propriedade privada é sagrada ou não é? Se não é, se é do Estado, estamos no comunismo, vamos ter que discutir mais isso daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.